Para essa opção vocês vão precisar de um pedaço de tecido e de um rolo de papel higiênico. Vocês vão colar esse tecido em volta de todo o rolo do papel higiênico. Pegue um pedaço de MDF e faça a circunferência do rolo. Para fazer a parte de baixo do coelho que nós vamos fazer e ainda faça os pezinhos, as patinhas do coelho. Para finalizar coloque as orelhinhas do coelho, os olhinhos e o bigodinho do coelho. Por fim é só colocar alguns chocolatezinhos dentro do rolinho do coelhinho e presentear quem você gosta. Música 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 Música